Senhores, Stalker 2 é um dos jogos mais aguardados do ano, ele já sofreu aí com alguns adiamentos, com vários adiamentos na verdade, mas parece que enfim agora vai né, isso é o que todo mundo espera. Nos últimos dias aí nós tivemos mais informações, tivemos adiamentos, um monte de coisa aconteceu aí nos últimos dias e eu fui em busca de todas as informações como sempre, trago aqui para vocês nesse vídeo para poder a gente já fazer aquele esquenta do jogo né, parece que ele está bem pertinho de ser lançado, então vamos lá. Ok, beleza guerreiros, como sempre satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth e vamos lá né, vamos lá falar mais uma vez sobre Stalker 2, já fiz uns 5, 6 vídeos aí sobre Stalker 2, muita polêmica, esse jogo está envolvido num monte de história aí, muita gente falando muita coisa a respeito, tem uma comunidade bem interessante em volta desse jogo, exatamente por causa do primeiro jogo que tem muitos fãs, eu não joguei o primeiro jogo ok, já disse isso em outros vídeos aqui, reafirmo agora, não joguei, mas estou bem animado para jogar esse segundo jogo né, só que, como eu disse, esse jogo especificamente ele está envolvido em algumas polêmicas aí, principalmente em relação aos adiamentos, esse jogo ele foi anunciado em 2018 com data de lançamento para 2021 e aí adiaram para 2022, para o início de 2022 no caso, na sequência adiaram para o final de 2022, depois adiaram para 2023 e mais recentemente no final do ano passado, eles adiaram para o primeiro trimestre de 2024, ou seja, 6 anos de desenvolvimento, 4 adiamentos, tenso né, bem complicado o negócio. Eu sei que muita gente vai dizer aqui que o motivo para tantos adiamentos foi a guerra, já que o estúdio é ucraniano, mas não é exatamente assim ok, quem assistiu o último vídeo que eu fiz falando sobre isso aqui, sobre a verdade sobre Stalker 2, sabe que eu expliquei um pouco melhor essa situação, o jogo já vinha cambaleando antes mesmo da guerra, então é importante dar uma olhada nesse vídeo caso você não tenha visto, beleza? Só lembrando que o jogo ele foi disponibilizado para ser jogado aí, uma demo bem grande na verdade, para ser jogado na Gamescom no ano passado e o jogo ele estava com muitos problemas, sabe? teve até aquele meme lá do Phil Spencer jogando, rindo e tal, só que o pessoal que jogou, que testou lá não estava tão sorridente assim não, o jogo estava com vários problemas, teve muitos problemas inclusive com downgrade, o jogo estava bem cagado mesmo né, e isso repercutiu bastante, também fiz vídeo aqui a respeito. Só que como eu disse, parece que agora vai, enfim, esses adiamentos vão ter final e o jogo finalmente vai chegar, esses dias aí, como eu disse, nós tivemos mais um vazamento dele no Reddit, já é o segundo né, e aí a GSC Game World, que é a desenvolvedora do jogo, começou a soltar novas imagens aí, atualizou as imagens nas redes sociais também e vocês sabem o que é que isso quer dizer né, geralmente quando acontece esse tipo de coisa é porque a desenvolvedora realmente já está engatilhando aí alguma coisa, e provavelmente é o lançamento do jogo, já que enfim, foi anunciado aí para o primeiro trimestre de 2024. É importante lembrar que a Microsoft anunciou também recentemente um novo evento agora para o dia 18, depois de amanhã né, que é o Xbox Developer Direct, esse evento ele vai trazer várias novidades aí sobre os vários games que a Microsoft tem anunciado, e com certeza vai ter Stalker 2 nesse evento, novidades talvez, não sei, pode ser alguma coisa que a gente já viu, só que melhorada ou novos detalhes sobre o jogo, a gente tem que aguardar para ver, ok? Só que o que está mais animando a fanbase do jogo é que, como eu disse, ele tinha sido adiado agora para o primeiro trimestre de 2024, então imagina só se eles lançam aí durante o evento, né? Ia ser foda né? Aliás, eles já fizeram isso ano passado com um Hi-Fi Rush, não é verdade? E foi um sucesso gigante, porque a gente não espera esse tipo de coisa, né? E aí quando acontece, realmente é sempre muito celebrado. Tem um outro detalhe que é importante mencionar aqui no vídeo, que é o fato do jogo ter aparecido num vazamento lá na GioD, com data de lançamento para 5 de setembro de 2024. Isso ainda não foi confirmado, ok? Mas, se essa data realmente se confirmar, quer dizer que eles estariam adiando mais uma vez, ou seja, pela quinta vez. Só que, como eu disse, ainda não foi confirmado isso, então ficamos aí com o anúncio oficial, que era de lançamento para o primeiro trimestre de 2024, beleza? Senhores, agora há pouco aqui, finalizando a edição, eu percebi que eles anunciaram hoje, de última hora aí, né? Pegou todo mundo de surpresa, que o jogo realmente vai ser lançado agora em 5 de setembro, ok? A gente está aí confirmado, beleza? Mais um adiamento. É tenso, né? Está bem complicado. Quinto adiamento aí. Provavelmente teremos algo sobre o jogo no evento da Microsoft, de qualquer forma, mas, aparentemente, lançamento só em setembro mesmo. Pelo menos até agora, né? Porque depois de 5 adiamentos, está meio complicado de acreditar em alguma coisa que a GSC Game World promete. Enfim, vamos aguardar para ver. Comenta aí embaixo o que é que vocês estão achando dessa lambança toda. Dá uma olhada no vídeo que eu recomendei, que eu estou falando aí sobre a verdade sobre Stalker 2, para não chegar aqui comentando, ah, mas eles estão adiando tanto assim por causa da guerra e tal. Eu explico lá naquele vídeo que não é exatamente assim. Dá uma olhada lá, beleza? Comenta aí embaixo e vamos conversar. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, tchau.